Rodrigo Amaric falando, acorda piazada. Sabe por que eu falo acorda piazada? Porque ainda não são nem 4 horas da manhã e estamos aqui saindo do sítio e vamos visitar a minha tia lá em Sandovalina. É isso mesmo? Aí produção, Sandovalina. Vamos daqui da cidade que nós estamos, dá 260 quilômetros por aí. É isso mesmo produção? Deixa eu perguntar aqui para a produção, deixa eu conferir no GPS. 250 quilômetros de onde nós estamos aqui. Então vamos visitar a minha tia, faz muito tempo que o meu pai não vê ela, faz mais ou menos uns 10, 12 anos para mais. E eu também faz muito tempo, quando eu vi minha tia a última vez, eu era bem mais magro. Ó, chegou nesse vídeo agora? Vai lá piazada, dá o like, compartilha, tá bom? Tamo junto e vou pegar o chapéu agora, pegar a estrada. O carro já tem que preparar, já deixei uma noite ali. Vou mostrar qual carro a gente vai hoje. A gente vai de caminhonete ou vai de fusca? Vou mostrar o carro que a gente vai. Acompanha. A escuridão aí, ó. Não é 4 horas da manhã ainda, meu. Choveu hoje à noite. Melhorou um pouco, né, porque a soja estava seca. A gente vai aqui, ó, de Corolão, vamos de Toyota. A chuva, peguei chuva ontem, chegando no sítio. Aí, ó, deu até uma lavada. Então, acompanha a estrada aí, ó. Vamos aí de Corolão, mano, ó. Se liga na roda do bruto. Essa aí, piazada, dá o like, dá o like, vem comigo. Vamos, galera, vem comigo, vamos. Olha o brilho que tá lá fora, ó. Tô dando uma ré aqui, ó. Olha pelo visor do carro aí. Tá bruto, tá preto aqui, rapaziada, ó. Olha lá, eu vi o retrovisor, olha como é que tá. Só a luzinha do barracão batendo na gente aqui. Acompanha, vem com a gente. Se você não conhece a cidade, você vai conhecer com a gente agora. A gente vai lá pra fazenda que minha tia mora. Cerrar um almoço. Cerrar um almoço, né, pai? Vamos lá. Aqui a gente tá passando no meio da soja. Graças a Deus choveu ontem. Porque tava bem prejudicado aqui, tá muito seco. Perdeu muito... Opa! Você viu só o barulho aí? Passei na curva de nível. Aí pegou um pouco no carro. Então, galera, como eu tava falando, a seca desse ano, né, ela atrapalhou bastante a alimentação de soja aqui. Vai perder bastante saca aí. Mas no final vai dar tudo certo. Toma aí. Olha, ó. As plantinhas tá tudo feliz que choveu. E choveu bastante. Ainda bem que não veio pra estragar, né? A chuva veio no tempo certo. Olha aí, tá vendo aí na pista aí? Olha o cachorro lá na frente, ó. Desse cachorro, ó. Nossa. É, os dois cachorrinhos. Olha aí, galera, os cachorros aí, ó. Onde eles estão aqui? Olha, vai pra casa. Olha o outro aqui, ó. A carinha dele. É, Scooby, né? É, Scooby. Vai cuidar de casa, Scooby, vai. Vai pra casa. Olha, não segue não, Scooby. Fica aí. Aí, vai pra casa. Olha aí, Scooby vindo. Olha aí. Tudo feliz, ó. Vai pra casa, Scooby. Fica aí. Aí, ficou. Peguei a estrada ali, pessoal. Olha aí, o Scooby tá vindo. Scooby. Olha aí. Que danada, rapaz. Mas quando chega lá na frente, ele volta. Aí, parou já. É isso aí, turma. Tá vindo? Não, parou. Parou. Ele para quando chegar na purificação aqui. A pista é pertinho já. Bora. Bora pro trecho, vem. Dá o like. Olha o dia raiando, galera. Ó. Choveu por aqui também. Já faz uma hora e meia que a gente tá andando na estrada. Ó. Tão chegando aqui nessa cidade aqui. Olha lá o nome da cidade, ó. Anhumas. Você conhece Anhumas? Você já viu Anhumas? Comenta aí. Então, pra chegar na cidade que a gente vai... Deixa eu acortar aqui nessa cidade aqui, ó. Anhumas. Acompanha nosso passeio. Vem. Pessoal, a cidade aqui é bem pequena mesmo. Bem pequena. Passando por ela aqui. Vamos cruzar ela. Filmando um pouquinho pra vocês conhecerem, né? Vocês são meus convidados. Vocês me acompanham tanto aí no meio das festas, dos casamentos que eu vou. Agora vocês são meus convidados na viagem. Tem um ônibus aqui, ó. Presidente Prudente. Aqui é a cidade, ó. Anhumas. Bastante casinha da época, ó. Casinha de madeira. Olha, ó. As portinhas do bar, como é que é. E os passarinhos cantando. Cantando. Uma belezinha aqui. Vamos ver se dá pra escutar, ó. Dá pra ouvir? Eu acho que dá, hein. Tá bom. A lombada aqui parece um... Ó, a padaria tá aberta já, ó. A padaria bonitinha. Galera, Anhumas. Coloca aí no Google Maps quando acabar o vídeo. Continua no vídeo. Não sai do vídeo agora, não. Quando acabar, você vai lá no Google Maps. Coloca Anhumas e vê onde é. E vê a distância que é da sua casa até Anhumas. Pra você ver se é longe ou não. Aí, se for, coloca aí pra mim no comentário quantos quilômetros é da sua casa até essa cidade que eu tô aqui. Beleza? Continua aí me acompanhando que daqui a pouco eu vou chegar na minha tia. Galera, deixar vocês por dentro aqui, ó. Tô chegando nessa cidade agora, ó. Bem-vindo a Sandovalina. Galera, Sandovalina, cara. O que que tem ali? Vamos ver. Uma manchonetezinha, ó. Uma parada, ó. Aqui é o que será? Posto. A galera esperando, ó. O ônibus do Boia Fria. Tem o pessoal aqui. Ó, Sandovalina. Olha lá, ó. A plaquinha lá em cima, ó. Teodoro Sampaio pra frente. Estrada do Norte Paraná. Vamos seguir o trecho. A gente tá perto, hein? Olha lá. Sandovalina. Mais um pouco, vamos... Acho que agora falta 14 minutos pra chegar... No rosto. Na... Lá é fazenda já, né? É. É fazenda Três Maria, é lá o nome? Três Poderes. Três Poderes. Fazenda Três Poderes. Ó. Olha o pé de manga ali, ó. Carregado, hein? Vamos lá. Entrada, ó. Tem um santo aqui. Vou filmar pra vocês verem aqui, ó. Ó o cartório aqui. Onde é o cartório, ó. Interior, galera. Interior. As casinhas, ó. Ó. Olha que legal. Da época ainda, ó. As casinhas de madeira, ó. Maninha ali, esperando o busão. O ônibus passa, né? O ônibus passa pra pegar os... Os funcionários. Os boia fria. Os boia fria. Chamado boia fria. Você sabe por que é chamado boia fria? Fala nos comentários pra mim. Duvido que você sabe. Ó, aqui é a igrejinha, ó. Sandovalina. Se você nunca veio em Sandovalina, você tá vindo comigo agora. Porque aqui eu... Eu nunca vim aqui também. Fizeram a decoração aqui, ó. Os barulhos da maritaca. Parece que eles acompanham o carro, meu. Ó, a rodoviária de Sandovalina. Essa é a rodoviária. Entra... Ah, gente. Tem um hotel aqui, ó. O hotel, ó. Hotel Vitória e Sandovalina. A galera aí, ó. Fazendo uns... É, ó. Faço Municipal. Sandovalina. Isso aí, galera. Você já deixou o like no vídeo? Comenta, compartilha. Tem barbearia aqui, meu. Ó, que legal. Ainda é moderninha, ó. Fizeram até um desenho ali, ó. Achei que ia vir um tiozinho com aquelas cadeironas antigas. Geralmente tem aí nessas cidades assim. Tudo fechado, né? Agora são 6 horas e 13 minutos. Tem um posto aqui, ó. A gasolina aqui tá 6 e 60. Aí, ó. Já vai acabar a cidade, galera. Olha o ônibus. Olha, o ônibus. Pega a galera, ó. O rural. Olha lá, ó. Pega a galera pra trabalhar. Nossa, o tamanho dessa lombada, cara. Passar essa lombada aqui. Cara, não é uma lombada. É um caroço. Olha aqui, ó. Estatorzinho, ó. O trator, ó. Pino furou, hein? Antigo, hein? Antigo isso aí, hein? Os caras fazem as reformas aqui, hein, pai? Aí, ó. Aqui, ó. Galera. Comecei a mostrar pra vocês. Eu tô assinando a cidade, ó. Teodoro Sampaio. Assentamento Bom Pastor. Assentamento Dom Thomas. Usina Hidrelétrica. Taquarussu. Ó. Acabou a cidade, galera. E o próximo destino agora... Ah, o ponto de ônibus. Tem um ponto de ônibus aqui, ó. Olha lá, fechadinho, ó. Bem protegido. Tá vindo um carro acelerando lá no fundo, meu. Vou até esperar ele passar, não? Tá longe. Pode ir. Vamos, então. Então, galera. Daqui a pouco eu volto. Tá? Continua aí. Assiste aí. Compartilha. Dá o like. Curte. Comenta. Que aí a gente vai chegar na nossa próxima parada. Que vai ser... O nome da cidade, ele é mais difícil, pai. Como é que é? Aqui? A gente vai agora? Da tia? É. Sandro Valina. Sandro Valina. É? Ah, nós já tá na cidade, então. Tá, passamos aqui. Ah, galera. Nós já tá na cidade, cara. Agora a gente tá entrando aqui, então. Pra ir na parte mais rural ainda, né? Pra ir pra fazenda. Ah, tamo chegando, então. Então, ó. Daqui a pouco você já vai ver. Eu chegando na fazenda lá. Tá bom? Acompanha. Ó. Ali tem um cílio. É cílio que fala, né, pai? Aquele cílio ali, galera, eles guardam grãos. Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. Fica tudo aí, ó. Aí tem produtor que aluga pra colocar o grão de milho, soja. Aí eles guardam ali. Olha aí a paisagem que a gente tá tendo, ó. Aqui é cana. A plantação aqui é cana, né? Aqui o forte é cana, pessoal. É tudo plantação de cana aqui, ó. Tá tudo baixinho ainda. Aqui é plana. É tudo cana. Ó o cachorro, cuidado, olha lá. Olha aí. No meio da rodovia aqui, ó. O cachorro tá no meio, ó. Você acha, menino? A gente tá nem aí, ó. E aí, João? Sai da pista. Olha aí. Tá novinho. Tá assustado. No meio da pista, cara. Vamos lá? Acompanha. Vem comigo. Tchau. Obrigado.